Um novo projeto muito importante está saindo do forno para aposentados e para pensionistas do INSS. O mais novo presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, anuncia uma grande medida para todos os beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social e promete um projeto de R$ 1.200 permanente para beneficiários extra. É sobre isso que nós vamos falar agora no vídeo de hoje, uma notícia maravilhosa, meus amigos e amigas que acompanham o nosso canal, amigos aposentados, amigas pensionistas, todos vocês, vocês vão ficar agora por dentro dessa informação que saiu, que o Instituto Nacional do Seguro Social liberou uma criação de um novo projeto, um auxílio permanente de R$ 1.200. Nós vamos falar sobre essa informação agora. Lula foi eleito, mas quais são as promessas do petista para os aposentados e pensionistas, para os beneficiários do Auxílio Brasil? O que vai ser prometido? O que vai sair agora a partir de 2023? Nós vamos conferir agora as promessas do governo Lula para aposentados e para pensionistas, para beneficiários do Auxílio Brasil também. E vamos falar sobre essa criação de um novo projeto, um auxílio permanente que vai disponibilizar até R$ 1.200 extra. Nós estamos falando aí que você recebe o seu benefício do INSS, mas uma criação de um auxílio permanente agora vai também ter aí andamento, já está tendo andamento no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Então eu peço a total atenção de vocês, porque com certeza essa informação é mais do que importante, muito especial mesmo para você que está me acompanhando. Vamos lá, o nosso boletim informativo começa neste exato momento. Se você ainda não compartilhou a live, não perde mais tempo. Eu vou deixar mais cinco segundinhos aqui antes de começar a passar as informações para você já ir compartilhando. Compartilha aí com, no mínimo, cinco pessoas que precisam saber dessa informação, que querem ficar sempre bem informadas. Pessoal, o que acontece na nossa sociedade hoje? O maior erro é que a maioria das pessoas não tem acesso a informações verdadeiras. Então é importante que você compartilhe o nosso canal, que você compartilhe os nossos vídeos, porque aqui não tem mentira. A gente traz as principais, as últimas e as melhores notícias para beneficiários, tanto do INSS quanto do Auxílio Brasil. Então aqui o pessoal sempre vai ficar bem informado, sem mentiras, tá bom? Vamos lá, vamos falar sobre os projetos, as promessas do governo Lula para aposentados e para pensionistas do INSS. É isso que você quer saber. Independentemente de quem foi eleito, nós queremos saber se os beneficiários do INSS vão ter coisas boas a partir de 2023. É importante nós sabermos aqui que o que foi prometido tem que ser cobrado. Uma vez então que o candidato eleito deverá governar para todo o Brasil, não só para quem o elegeu, né? Muitos aposentados e muitos pensionistas que acompanham o nosso canal com certeza votaram no governo Bolsonaro, porém o governo Lula vai ter que governar para todos os brasileiros. Então o que nós acompanharmos aqui, que está disponível, né? Que o governo Lula prometeu tem que ser cobrado, tá bom? Vamos lá, põe na tela aí. As eleições mais acirradas da história. Em um evento inédito, Lula e Bolsonaro protagonizaram as eleições mais acirradas da história. Ao fim da contagem de votos, ficou decretada a vitória do ex-presidente Lula, que retorna ao cargo a partir do dia 1º de janeiro de 2023. Dessa forma, torna-se imperativo que tenhamos conhecimento sobre as promessas do candidato no calor das eleições, para que a população possa correr atrás do seu direito e receber o que foi dito, cobrar, então, pelo que foi prometido, tá bom? Nós vamos falar, então, para as promessas para os aposentados e para pensionistas do INSS. Aqui nós temos promessas muito, mas muito importantes mesmo, que com certeza vão auxiliar e vão ajudar muitos aposentados. Olha só, põe na tela aí. Promessas para os aposentados e pensionistas. Veja abaixo uma lista de promessas do então candidato Lula, eleito presidente no dia 30 de outubro, que beneficiam os aposentados e os pensionistas do INSS. Fortalecimento do SUS, capacitação de cuidadores e fornecimento de cuidadores pelo Estado, essa foi uma das melhores promessas aí, na minha visão, para os beneficiários, já vou explicar melhor. Aumento real do salário mínimo e das aposentadorias todos os anos e também a redução no preço dos alimentos. Então, nós sabemos aí que os alimentos vêm tendo um aumento regular aí no preço, muito, claro, varia por conta da pandemia que nós tivemos, também por conta da guerra que está tendo lá na Europa. Então, vem tendo aí aumento de preços nos mercados, mas uma das promessas do governo Lula é a redução no preço dos alimentos. O aumento real do salário mínimo e das aposentadorias é também um projeto muito, mas muito importante mesmo, que garante o poder de compra dos aposentados, tá? E a capacitação de cuidadores e fornecimento de cuidadores pelo Estado é um projeto muito importante, principalmente para os aposentados e para os pensionistas. Por quê? Porque muitos aposentados e pensionistas do INSS aqui no nosso Brasil já são de idade, já são senhoras, já são senhores que precisam de cuidadores. Muitas vezes o neto, o filho não tem dinheiro para sustentar um cuidador para o seu avô, para o seu pai. E agora, então, promessas do governo Lula são de cuidadores, fornecimento de cuidadores pelo Estado. Ou seja, o Estado vai garantir um cuidador para cada um desses senhores, dessas senhoras que necessitam de cuidadores de graça, tá? Então, é realmente um projeto que é muito importante. Eu tenho certeza aí que vai ajudar muitos aposentados, vai ajudar inclusive os filhos e os netos desses aposentados que muitas vezes não tem condição de arcar com essa despesa, tá? Então, o Estado em prol do governo, então, para cuidar desses aposentados e pensionistas. Na minha visão, é com certeza um dos melhores projetos, uma das melhores promessas aí do governo Lula que deve ser cobrado porque a gente precisa, principalmente, dessa capacitação de cuidadores e do fornecimento de cuidadores pelo Estado, tá bom? Vamos falar agora de um projeto muito importante, um auxílio permanente de R$ 1.200,00. Está em andamento no Congresso, na Câmara dos Deputados. Um projeto aí que tem o objetivo de criar um auxílio permanente de R$ 1.200,00 para mulheres que são chefes de família. Olha que notícia boa, tá? O que significa um auxílio permanente, pessoal? Significa, então, que essas mulheres chefes de família vão poder receber R$ 1.200,00 do governo federal todos os meses, tá? É um auxílio permanente. Esse projeto teve origem do auxílio emergencial, que foi pago para esse grupo de mulheres também, no valor de R$ 1.200,00. O projeto foi apresentado pelo deputado Assis Carvalho lá em abril de 2020 e agora o projeto está tramitando, está tendo andamento na Câmara dos Deputados, tá? Vamos conferir aqui um pouco desse projeto e quais são as regras para você, mulher, poder adquirir esse benefício assim que ele for aprovado. Põe na tela. Quais são as regras deste benefício? O benefício de R$ 1.200,00 para as mulheres exige alguns requisitos para que ele seja pago. Sendo os requisitos o seguinte, mulher maior de 18 anos, não pode estar empregada formalmente, não pode receber benefício previdenciário ou assistencial, tem que ter uma renda individual de no máximo meio salário mínimo ou renda familiar de até 3 salários mínimos e precisa estar inscrita no Cadastro Único, tá? É importante também informar aqui para você que quem não tem um cadastro no CadÚnico, basta se dirigir a uma unidade do CRAS aí da sua região e fazer a inscrição. Para você localizar a unidade do CRAS mais próxima aí da sua casa, procure a prefeitura da sua cidade, tá? Sendo então que para fazer a inscrição vai ser necessário documentos como o CPF ou o título de eleitor, assim você já consegue então realizar o seu cadastro no CadÚnico e garantir aí esse benefício de um auxílio permanente de R$ 1.200,00 assim que for aprovado, porque como eu falei, o deputado Assis Carvalho ele propôs lá em abril de 2020, porém só agora é que está tendo andamento na Câmara dos Deputados esse projeto tão importante que visa auxiliar as mulheres de todo o nosso Brasil. Realmente uma informação maravilhosa, muito boa, compartilha aí com 10 mulheres que você conhece, é importante que essas mulheres vão tendo conhecimento desses novos benefícios que com certeza vão ajudar muita gente, tá bom pessoal? Compartilha então com 10 mulheres, 10 amigas suas aí e vamos lá, vamos torcer para que essas promessas, esses projetos comecem a sair já a partir de 2023, tá bom pessoal? Muito obrigado a todos pela presença, um forte abraço, nos vemos no próximo Boletim Informativo e tchau, tchau!